Nos últimos 365 dias, até março, os caças da Força de Autodefesa Aérea Japonesa tiveram que responder às invasões chinesas 847 vezes. Nos quatro meses depois de março, essas interceptações apenas aumentaram. O Japão disse estar no limite da paciência, à medida que as tensões sobre as zonas disputadas aumentam. Como o Japão está cercado pelo mar, a invasão vem do oceano ou do céu. Se a invasão vier do ar, tudo acontecerá muito rápido, disse a CNN, o Tenente-Coronel Takamichi. O Tenente-Coronel lidera um esquadrão de caças interceptadores F-15, na base de Okinawa. Suas aeronaves estão sendo chamadas rotineiramente para identificar contatos de radar anormais. A maioria dos aviões interceptado são da Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China. A maioria dos aviões já passou pelas ilhas disputada entre os dois países, um grupo de rochas desabitadas, entre o Japão e Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores de Pequim recentemente insistiu que as ilhas são territórios inerente da China. Nos últimos anos, a Marinha e a Força Aérea da China expandiram e intensificaram suas atividades nas áreas marítimas e no espaço aéreo do Japão. Aperto Aérea da China Aperto A trainá-se Aperto Abya da China Aperto Apeto A Aperto A Aperto A Aperto A Aperto A Aperto A Aperto A